Oi, pessoal! Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos lá? Aula de língua portuguesa, né? Vamos falar de um assunto bem interessante hoje, tá? Vamos aqui, ó, pela imagem aqui, talvez vocês já percebam do que a gente vai falar, né? Vamos lá? A gente vai falar um pouquinho, meus amores, de relato pessoal, tá? Vou explicar um pouquinho pra vocês, a gente vai ler aqui juntos, né? Um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Então, o relato pessoal é um gênero textual com a função de documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou até mesmo de um grupo. Esse gênero, ele é muito presente nos ambientes escolares, mas também em editoriais de literatura, páginas de internet ou até mesmo no cotidiano, pelo compartilhamento de experiências diárias, né? De algo que acontece ali no dia a dia da pessoa. O gênero possui tempo, espaço, personagens e narrador não ficcional e sua estrutura divide-se em título, introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Então, esse gênero, ele possui, né? Tempo, espaço, personagem e narrador não ficcional, ou seja, narrador, ele realmente é verídico, tá? E a estrutura dele é bem interessante, mas mais na frente eu vou explicar pra vocês essa questão do título, da introdução, desenvolvimento e da conclusão, ok? O relato pessoal se assemelha a uma narração não ficcional, pois conta histórias verídicas de um sujeito, ou seja, algo que realmente aconteceu. Além de conter, né, elementos comuns entre os tipos textuais, como personagem, tempo e espaço, Entretanto, uma diferença básica entre eles é que, segundo alguns autores, o relato, além de não possuir narradores fictícios, né? Como é possível na literatura, foca-se na documentação histórica e não na construção da estética, da artística, tá? Então, por quê? Porque eles não possuem o quê? Narradores fictícios. Os narradores de um relato pessoal são pessoas, né, que realmente estão relatando algo que de fato aconteceu. Por isso que chama-se relato pessoal. Sendo assim, pode-se afirmar que um bom relato pessoal propõe-se a documentar com veracidade uma sequência de fatos de alguém, né, de fato da realidade de alguém, por debruçar-se em experiências que já ocorreram. Então, o texto, ele apresenta o quê? Os verbos lá no passado. Justamente por quê? Porque a pessoa vai relatar experiências que já ocorreram, né, que já passou. Por isso que o texto, ele vai apresentar os verbos lá no passado, indicando que tais fatos já ocorreram, já aconteceram, né? Aí nós temos aqui, né, um menino pensativo aqui fazendo um relato pessoal. Vamos lá, vamos explicar. Vamos aqui explicar a... porque além dessas características, né, outros tópicos compõem a estrutura do relato pessoal, que são eles o título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu vou explicar pra vocês cada um deles. Achei bem interessante isso aqui, ó, o título. O relato pessoal possui título e ele deve apresentar uma estratégia, né, que é uma estratégia de impacto, algo, né, que vai chamar a atenção do leitor, né, que vai deixar o leitor ali bem curioso, né, que vai extinguir a sua curiosidade e convença o leitor, né, a tentar a fazer a leitura. A introdução, né, lá nos primeiros parágrafos do texto, ela tem que ser dedicada a apresentar e contextualizar o narrador-personagem e a situação inicial da sequência. Eu vou ler aqui, daqui a pouquinho, lá na página 22, Aventuras de Infância, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, né, da história desse índio, né, que vivia lá na aldeia Iambetuei, tá? Pra vocês perceberem, né, que lá no início, na introdução, ele já deixou o leitor um pouco curioso. Aí aqui no desenvolvimento, os parágrafos centrais dedicados a relatar os fatos da sequência apresentada, eles têm que, né, que dar sequência ao que a introdução, né, começou, tá? Então, o desenvolvimento também é de extrema importância, porque, né, os parágrafos centrais dedicados a relatar os fatos da sequência apresentada, apresentada onde? Aqui na introdução. E a conclusão, que é justamente o encerramento da apresentação dos fatos, que é a reflexão sobre as experiências, a conclusão após as vivências, mudanças, outros tipos de desfechos para tudo apresentado durante o relato. Então, a conclusão também é muito importante, tá? E aí nós temos aí exemplos de relato pessoal. Por quê? Como já foi mencionado anteriormente, o relato pessoal, ele é muito utilizado nos livros didáticos, né? A gente até tem aqui um relato no nosso livro. Mas também, além de ser utilizado em livros didáticos, eles também são mencionados em outros gêneros que exploram, né, esse tipo de gênero, né? Então, e editoriais literários. O que é o editorial? O que são editoriais literários? Comumente, né, apresentam a sequência de fatos vividos por escritores, né? Então, é um relato ali de fatos que foram vividos pelos seus escritores. Livros de memória são obras que se dedicam a apresentar a vivência de um sujeito ao longo de um tempo. Por isso que, né, livro de memória. Porque são obras que se dedicam a apresentar vivências, né, de um sujeito ao longo do tempo. E folhetos, que são aqueles textos curtos de divulgação popular que podem apresentar as experiências de vida de um sujeito por um breve período, tá? Tem outros exemplos de, né, de onde o relato pessoal pode encaixar? Encaixar? Tem. Eu coloquei somente esses três aqui, tá? Mas depois, vocês podem pesquisar, eu posso trazer em outra aula, sem problema. Mas, eu achei bem interessante trazer esses três aqui pra vocês. Agora, meus amores, vocês já fizeram a leitura do texto, lá da página 22 do livro, né, de língua portuguesa, Aventura de Infância. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo que fala assim, ó. Foi na aldeia, Iambetuei, onde vivi parte da minha infância, que aprendi muito do que sei hoje. Caçar, nadar, andar pelo mato, ouvir histórias e viver aventuras eram as minhas atividades favoritas. Lembrando que o relato pessoal, ele é em primeira pessoa, tá bom? Porque você está relatando algo que aconteceu com você mesmo, ok? Meus amores, mais uma vez lembrando a vocês que a leitura dos textos, né, a gente, as dúvidas, as curiosidades que vocês têm e as correções das atividades, a gente, né, faz esse trabalho lá nas nossas aulas online, tá bom? Então, as correções de todas as atividades, as dúvidas, tudo que vocês, né, precisarem de de complementar, né, os estudos de vocês, a gente está lá nas aulas online, tá? E é só vocês acompanharem, tá bom? Vão ser todos muito bem-vindos às nossas aulas online. Obrigada pela companhia de vocês e por hoje é só, pessoal. Um grande beijo, um abraço bem apertado, se cuidem e até o próximo momento. Tchau, bom dia, meus amores.